Vou falar do Sávio, lá que ele fez o Mamãe Falei, e eu botei aqui na tela você reagir em 3, 2, 1 e play. Você faz o que? Além de fazer putaria pro MBL? Eu desmascaro pessoas como você. Fala Renato, beleza? Cara, quando é que você vai pedir desculpa pro MBL? Eu vou pedir desculpa. Você não tem vergonha na cara, rapaz? Você não tem vergonha na cara de contratar um perito fake? Ele na verdade nem perito ele é, né? Vamos lá. Eu não tenho medo de MBL. Mas não precisa ter medo, eu só quero saber quando é que você vai pedir desculpa. Eu vou pedir desculpa. Você afirma pro MBL é uma gangue? É uma gangue. É uma gangue. É uma gangue. De vagabundo. Como você. Eu sou vagabundo? Então me processa. Você é vagabundo, você faz o que? Por que que eu sou vagabundo? Eu sou doutor em comunicação, e você? Nossa, você é doutor em comunicação. Você é doutor em comunicação, eu sou um bosta. Por eu dizer que você é um mentiroso, eu sou um bosta. E você é o que? Por ter contratado um perito fake? Nossa, ele foi muito bem, o Sávio. Você faz o que? Além de fazer putaria pro MBL? Eu desmascaro pessoas como você. Eu me chamo Sávio Rodrigo. Ele foi muito bem nesse vídeo aqui. E se você quer me ajudar no combate à esquerda... E esse cara... Deixa eu passar aqui a propaganda bem rápido. Depois foi chorar. Lá pra... Não, é legal. Ele fez uma live, um vídeo? Foi. PIF, capital de Pernambuco, onde ontem fui lançar o livro Como Derrotar o Fascismo, que eu escrevi com a autoria de Jérgio Amadeu, acompanhado da vereadora Liana Cirne, na Livraria Jaqueira. Bom, e aí aconteceu um episódio lamentável, que eu vou contar aqui em detalhes pra vocês, com o MBL, o movimento dos bundas sujas, esse movimento dessa molecada fascista. Aliás, isso foi uma aula prática. Eu fui pra falar sobre o livro, do ponto de vista teórico, da organização de coletivos, e tive que desinfectar o ambiente antes de começar o evento. Porque baratas e ratos furiundos do esgoto do fascismo brasileiro apareceram lá. Cara, isso aqui, pros nossos advogados, é uma delícia, cara. Isso aqui é uma delícia, uma delícia, uma delícia. Ratos, vagabundos, gangue. Ou seja, ele tá falando que nós somos uma associação criminosa, que nós somos fascistas. Assim, muita gente já tomou condenação por isso, e o cara tá ali nessa. Não me intimidarão. Vamos lá, olha só. Ninguém quer te intimidar. Essa coisa assim, ele tá falando, eu não tenho medo de vocês, mas ninguém quer fazer nada com você, bonitão. Minutos antes do evento começar, Liana não tinha chegado ainda, tava com o Luke Dri, e pediu uma empadinha de camarão. Que, graças ao meu bom juízo, não acabou se perdendo no rosto daquele moleque que me provocava. Mas, ele chegou e fez a seguinte pergunta, essa parte não tá no vídeo que vocês podem ter visto já, se não viram. Tá aqui no YouTube da Fórum, tá também no Instagram da Fórum, que começa comigo já dialogando com a Adri. Quando ele chega, eu tava distraído, e ele é educado. Chega e fala, olha, você poderia me conceder uma entrevista? Falei, pois não, né? Imaginando que fosse alguém da assessoria da Liana, algum veículo de comunicação da blogosfera, progressista. E ele fala assim, quando é que você vai... Blogosfera progressista. Olha, o MBL, pela faça que você fez em relação ao laudo do Padre Júlio Lancelotti. Olha, a pergunta já demonstra o nível dessa gente. E o curioso é que o rapaz era um rapaz parvo, quase negro. Um rapaz que poderia, que pode ser confundido com a maioria dos brasileiros. Não é um fascista de olho azul, é o pior que é isso. Pausa, ele estava em Recife. Se ele for falar de olhos claros em Recife, ele tem que falar do prefeito João Campos, aliado do governo Lula. Eu adorei que ele tá surpreso com pardos. E eu acho muito legal também a ideia assim, olha, você não pode ser pardo e não ser de esquerda. Não pode, não dá. Não dá, até ele ficou surpreso, né? Ele está assustado, sim, né? O Brasil bate a porta, né? Isso é muito louco, né? Isso é uma delícia, cara. O Brasil bater na sua porta, toca. Oi, é o Brasil aqui e eu sinto que você é um maluquinho. Um jeito de ser um garoto simples. O pobre de direita. Eu respondi pra ele, olha, meu cara, não tenho que pedir desculpas nenhuma ao EBL. Muito pelo contrário, quem tem que pedir desculpas ao Padre Lula Lancelotti são vocês. Porque Padre Júlio é um homem praticamente santo. É um cara que merece... Vamos para o ateu, né? Para o ateu que estabelece santidade para figuras políticas, que ele concorda claramente e que ganha esse status devido à concordância política. Então, o Padre Júlio pode ser um santo como o Lula pra ele pode ser um santo, né? O Padre Júlio que tem posições políticas. O Padre Júlio que tem um histórico muito... E vamos lembrar, né? Por que que a esquerda tirou o pé do Padre Júlio? Ele, né? O Sávio questionou ele porque a revista Foros saiu em defesa desse padre, né? Aí contratou um suposto perito, que não era perito de nada. Que aí quando foi debater com o perito mesmo, deu uma merda, uma merda toda. Né? Escaralhou todo, né? Lembra disso? Foi feio. Sim, nossa. Feio, feio. Todo esse rolê aí foi... Feio, feio, feio. Todo o respeito e que terá a minha defesa sempre. Sempre. E aí pedi pra que a Adri começasse a gravar o vídeo dessa parte de diante, vocês viram. Porque eu percebi que senão ia ficar só a versão deles e a gente não teria a nossa gravação muito rapidamente. A Adri começou a gravar e também acabou argumentando ali em alguns momentos do vídeo. Vocês vão ver a Adri dando algumas lições pra capa marcada. Mas eu quero falar o seguinte. Esse garoto que foi ontem, nem sei o nome dele, é um cara que quer ser pré-candidato a vereador aqui em Recife. Sávio. Sávio é o nome dele. E quer ser pré-candidato a vereador aqui, quer ser vereador. Pausa. Galera, todos sigam o Sávio, tá? Qual é o Instagram do Sávio? Vou abrir aqui agora. Tá aqui, gente. O outro. Sávio Rodri P.E. Sávio Rodri P.E. O nome dele é Sávio Rodrigues. Pode procurar no Instagram Sávio Rodrigues. Mas Sávio Rodri P.E. Tá de Pernambuco. Sávio é o nosso líder lá. Já tá fazendo um barulho bem grande na política pernambucana. Ele é o único cara de direita no município. Na verdade, há uma outra figura em Pernambuco que é a liderança da direita lá. Que é o sanfoneiro do Bolsonaro. Que é pré-candidato a prefeito. Lembra do que o Bolsonaro tinha um sanfoneiro? Tem o sanfoneiro e o Sávio como figuras da direita. Pra você ver, né? Então assim, o Sávio é um jovem que realmente tá... Ele não peita só esses caras. Outro dia foi no João Campos e encontrou o irmão do João Campos. Toda essa família de parasitas que destrói Pernambuco, tá lá o Sávio indo em cima dele. Mais uma das lideranças de direita do MBL no Nordeste. Lembrando, você vai para Aracaju. Quem que você vai encontrar? Davi. Foi pra Bahia. Você tem o Sandro. Você vai ter o Andrei. Tá? Alagoas, não temos liderança ainda. Alagoas a gente tem que criar. Mas vamos lá. Paraíba tá faltando liderança. Pernambuco tem o Sávio. Temos no Rio Grande do Norte, Faustino. Temos no Ceará, o Pedrinho. Tá faltando agora Maranhão e Piauí. E a gente zera o jogo. Não zera o jogo. A gente tem que criar várias lideranças lá pra dentro desses estados. Mas já tá acontecendo. Já tá rolando. O MBL está crescendo no Nordeste. E crescendo bem. Mas é um... Ah, outra coisa. Vamos lá. Davi, pardo. Sandro, negro. Negro. Andrei é branco. É um branco... Entendi. É o branco brasileiro. É, é o branco brasileiro. Faustino. É um caboclo. Não digo que é pardo. Ele tem índio no meio. Faustino, claramente. Falei, Faustino. O Pedrinho. O Pedrinho eu diria que é calcasio. É. O Pedrinho é. Sávio é pardo. Então é isso. É a cara do Brasil ali. E tamo lá. E tem. Esses caras têm que lidar com isso. Eles têm que lidar. Uma coisa que é triste, tá? As novas gerações que estão vindo através do MBL para a política, elas são de todas as raças, de todos os créditos, de todas as classes sociais. Tá? Você tem a Amanda, que eles vão falar. Ai, é uma branquinha. Tem a Amanda e tem o Sávio. No mesmo grupo. Tem o Bétega. Tem o Klaus. Vai ter o Sandro. No mesmo grupo. Tem o Tassoli. Lidem com isso. O MBL é diverso. O que não tem no MBL é ladrão. É analfabeto. É puxador de saco. Isso não tem. Eles têm chefe. A chefia deles é o Kim Kataguri. Kataguri. Mamãe. Falei que ontem veio me provocar e dizer que vai me processar. Vai processar. Eu fui assediar moralmente. Eu fui incomodado num evento público. Eu sofri assédio. E esse cara vai me processar. Quem é você, mamãe? Falei. Você é um moleque fascistóide. Que se vestiu de vagina. Pra ir numa faculdade e incomodar as meninas. Cara, pra que gerar uma condenação contra si próprio assim, cara? Da revista Fórum. Pra que se cagar todo o que você tá fazendo? Eu tô constrangido por você aqui.